E agora? E agora? Agora já não vais para Madrid, agora ficas aqui comigo. Tu realmente parece um imigrante, sabias? E se calhar até sou. Mas eu não sou a tua mãe. Eu também não quero que sejas minha mãe, não é? Matias, se eu ficar as regras vão ter de mudar. Tudo. Tudo o que tu quiseres mudamos. Eu estou a falar a sério. Eu não posso continuar a ser a tua assistente. Barra baby sickness, barra apaga fogos, barra pessoa que te resolve os problemas todos. Quer dizer, já resolveste um. Qual? Estás aqui comigo. Tu não existes. Retifico. Eu antes não existia. Eu, por favor. Eu, por favor, de jealousas de Deus bom. know. Eu pergunto, eu vou levar isso. Agora muito tempo depois as que tu nas butácias da família do cá espérença para morrer.